Tá cheia Já tá cheia? Aham Dá bom dia pro pessoal, filha Oi E conta o que que tem hoje Seu primeiro dia De Escola Primeiro dia de escola E você vai pro nível 2B E vai encontrar todos Seus amigos Você acabou de acordar Que tá com preguicinha assistindo desenho E daí depois A gente vai se arrumar pra ir pra escola E arrumar todos os materiais A gente vai mostrar pro pessoal, né? Os materiais A mochila A gente tem que guardar os brinquedinhos Pra levar Meus brinquedinhos? Uhum Sim Tem que colocar essas coisas aí Dentro da sua mochila Tem que colocar Esse não Esse é o seu arquinho Que você vai colocar agora, né? Aqui dentro da mochila O que que a gente vai colocar? Vamos mostrar pro pessoal Eu vou colocar Esse é o meu garoto Daí Não A gente vai colocar aqui Uma calça Uma camiseta E uma blusa de manga comprida Se esfriar Não é mesmo? Vamos colocar aqui dentro O que que é isso aqui? Um penal Um penal Ou estojo A gente chama de penal aqui Né? Tem que ter uma Biceta E um gatinho Em coração E o outro coração Lindo, né? E um lacinho aqui Vamos colocar aqui, ó Olha, é um lacinho Ah, é um lacinho pra abrir Colocar aqui E o meu copinho de água, né? Seu copinho de água Põe aí Aí fica Lá, lacunha Lugar, lacunha Né? É Põe então pra mamãe Isso É isso que a gente vai levar aqui dentro Por enquanto Porque a mamãe não tá com os livros ainda A sua bolsa tá pronta Vamos deixar aqui, ó Aqui estão todos os materiais Caixa Pasta E eu posso usar bacia? Agora a gente vai pôr seu uniforme Vamos lá? Então vem Fala assim Espere um pouquinho aí, pessoal Mamãe Ahn Você viu que seu arca é tipo da Branca de Neve? Olha Que linda, né? Ahn E olha aqui, Laura Sua meia Quem quer sua meia? Da Branca de Neve A Helena ali Vem, filha Vamos pôr um pijama Um pijama Vamos pôr o uniforme agora, né? Não, vamos pôr o pijama A Laurinha vai se trocar Vamos se trocar, ó Agora ela tá pronta Só falta por esse Vem cá Vamos ver se ficou lindo Mostra lá pro pessoal Ih Tá com sono? Você tá com sono, Laurinha? Hein? Você está com sono? Eu vou fugir Você vai fugir? É Volta aqui, menina Aí não tá aparecendo Senta aqui, vai Oi, pessoal Dois Agora você tá pronta? Você acha que você tá pronta? Você acha que você tá pronta? Falta mais alguma coisa? Vamos arrumar esse cabelo Falta aqui, ó Por a meia Salvar o canal Falta sim Dá o pé Vem cá Mostra a sua meia pro pessoal Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha, eu sei fazer Parar sem bala linda Baiaço E baialina Ah, é do balé, né? O tênis da Laura Balé A professora de balé é em cima E agora? Você tá pronta? Escolhe aqui Deixa eu ver Vai lá pra mostrar pro pessoal Se jogou a sua coberta no chão, né? Olha ali, ó Olha aqui pra mim Deixa eu ver Nossa, que linda Nossa, que linda Laurinha Nossa, que lindeza Agora você vai papar, Laura? O que você vai comer? Não Eu não vou comer uma pra você nenhuma Não O que você vai comer, Laurinha? Macarãozinho Macarrão com o que? O pãozinho, olha aqui É o seu preferido? Né? Quem que fez o macarrãozinho, filha? Quem que fez o macarrão? Opa Então agora a gente vai almoçar E depois nós vamos pra onde? Pra escola Oba Laura, dá tchau pro vovô e pra vovô Que agora tá na hora de ir pra escola Dá tchau pra vovô Agora dá tchau pro vovô E olha aqui, ó O que que tá esperando ela, ó Olha Olha Que linda Que linda Viva da Blanca de Neve Vamos Tchau, Laura Bora ir lá que sabe que você tem a mochilinha Dá tchau, Laura Tchau Opa Mãe, você tá ansiosa pra ir pra escola? Sim Tá muito ansiosa? Olha o meu tênis Olha o seu tênis E você acha que você vai encontrar os amigos? E você acha que vai encontrar os amigos Os amigos não tá com saudade de você? Conta pra mamãe Olha aqui que ele tem lá a ele brilha né em os amigos não tá com saudade de você filha que você tá com saudade deles não vamos lá para a sala então agora? então vamos Laura, você achou que não tava com meus amigos, Laura vai lá, pode ir lá dá tchau Laura você pronta? massinha 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 tchau Laura um carro um carro um carro, viu que lindo a mamãe vai embora agora depois a mamãe volta, tá bom? tchau mamãe te amo, dá tchau pro papai tchau até mais tarde, tá? tchau filha, como é que foi seu primeiro dia de aula? foi legal e aí, o que que você fez de bom lá hoje? eu brinquei de massinha brincou de massinha e não fui no parquinho de areia não foi no parquinho de areia? não como é que é o nome da profe nova? é legal ela é legal e como é que é o nome dela? ai senta lá e como é que é o nome dela, filha? ela é Marci não é Marci é Débora ah, é Débora Débora e ela é legal? ela é boazinha? e os amiguinhos, filha, brincou muito? brincou muito, Laura, na escola? aham e conta aqui, você lanchou o que? conta pro papai o que que você lanchou? eu comi pão eu comi goce de deite hum? não primeiro a sopinha eu comi sopinha comi goce de deite que delícia que delícia e eu não fui no parquinho não foi no parquinho porque tava chovendo, né? é e fui no parquinho com a mamãe é, com a mamãe na saída ela foi no parquinho aqui ah eu fiquei na sala com o campo e depois nós saímos que é o campo vocês lancharam lá no refeitório, né? aham não lancha mais na sala, né? agora é mocinha então manda um beijo aqui vou jogar no celular nossa, que beijo delícia não, peraí até o próximo vídeo e... tchau